Quando a gente fala de dor fantasma, de sensação fantasma, isso é uma coisa absolutamente comum em todos os amputados. Antigamente as cirurgias não tinham tanta tecnologia e não se sabia tanto sobre isso. Então você simplesmente amputava e deixava os nervos lá, querendo continuar como se fosse um fio desencapado e sem poder fazer nada. E aquilo sim é que criava os grandes problemas e dores. Hoje não, hoje você é um fio e você pega as terminações nervosas e coloca em regiões com muita vascularização, dentro do músculo. Então isso é uma coisa que se tornou não mais comum ter dor fantasma. Agora, o que se tem hoje é a sensação fantasma. Isso é uma coisa normal para muitas pessoas, isso é uma coisa que incomoda muito. E uma dica para quem tem amputou e tem já essa sensação fantasma, a colocou até dor fantasma, a colocação da prótese vai amenizar completamente essa situação. Então é uma situação que ocorre sim, existem pessoas que usam prótese há 30, 40 anos e que continuam tendo sensações fantasmas. Existem até casos em que a pessoa está dormindo, ela vai à noite levantada no banheiro e ela esquece que ela está sem uma prótese e ela age como se ela estivesse saindo na perna. Isso, claro, pode causar graves acidentes. Mas enfim, a sensação é uma coisa que ainda é preservada no amputado, quase todos os amputados têm essa sensibilidade. E agora, a dor fantasma em si, ela é muito mais rara hoje, por conta das novas tecnologias cirúrgicas e do maior conhecimento do médico, do cirurgião para isso. É isso aí. Obrigado. Obrigado.